olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 130 esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu vou fazer aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3 e vou indo tá lá no final eu acrescento mais duas correntes tinhas vou fazer aqui mais uma duas três correntinhas para subir tá vou contar uma duas três quatro aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto seguir aqui fazendo um ponto alto a cada correntinha ok então a primeira carreira vai ser assim só em ponto alto então aqui vou fazer uma duas três correntes vou virar vou contar 12 aqui na terceira correntinha faço um ponto alto duas correntes tinhas agora eu vou voltar tá a fazer aqui onde eu deixei de fazer tá então aqui ó esse primeiro ponto tá nesse primeiro ponto eu faço aqui um ponto alto ok vou pular aqui ó 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas eu volto a fazer nesse mesmo nesse mesmo lugar nesse mesmo lugar nesse mesmo lugar tá e aqui eu faço um ponto alto 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas e volto aqui nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom chegando aqui no final eu faço aqui um ponto alto para terminar ok agora eu faço uma duas três correntes tinhas piro eu venho aqui onde tem duas correntes tinhas no meio do x e faço aqui um ponto alto 2 e 3 pontos altos bem aqui no meio do x onde tem duas correntes tinhas e vou repetir três pontos altos nesse mesmo lugar vem aqui no meio do x passo mais três pontos altos nesse mesmo lugar então é é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok então pra terminar eu faço um ponto alto aqui no último ponto ok agora vou repetir a carreira do ponto x faço as três correntes tinhas piro polo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duas correntes tinhas do uma laçada e vou pegar aqui no mesmo lugar onde eu subi a eu subi as três correntes tinhas tá assim polo 12 aqui no terceiro vou repetir um ponto alto duas correntes tinhas e volto a fazer o ponto alto nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto aqui bem aqui ok então é só vocês repetirem né a carreira do ponto alto e essa do ponto x se você gostou deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau 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 tchau